Boa tarde, amigos. Tarde chuvosa, terça-feira. Nós estamos aqui na Delegacia Polícia Civil de Sarandí, onde estamos mostrando uma ocorrência que aconteceu por volta de meio de 30 na cidade de Sarandí, onde a PRF, em abordagem de rotina, fez apreensão à abordagem de um veículo Volkswagen Gol, ou placa ATA meia dúzia D45, que fazia sentido Foz do Iguaçu, em direção a Porto Alegre. Então o pessoal, em uma abordagem de rotina, abordou o veículo, e estavam no veículo duas moças, as quais informaram a PRF, que faziam faculdade de medicina no Paraguai, e estavam voltando para casa. A PRF, em desconfiança, começou a revista do veículo, em primeira revista nos bancos, e aí no retirar os bancos, perceberam que no veículo a boia estava mal colocada, a boia do tanque, né? E aí passaram a averiguar o tanque, abriram o tampão do tanque, e constataram que dentro do tanque existiam alguns balões, né? E alguns pacotes. Foram retirando e no total encontraram 20 quilos de uma substância cocaína. Nós estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil, onde o flagrante está acontecendo. Os policiais da PRF estão fazendo a apresentação das duas moças, que dirigiam o Volkswagen Gol, de procedência legal o Volkswagen, mas estava recheado. Então a gente está aqui acompanhando a ocorrência. Logo mais nós teremos informações vindas diretamente da PRF no seu WhatsApp, o qual transmite a todos a notícia. Mas nós estamos aqui com exclusividade fazendo a ocorrência aqui na Delegacia de Polícia Civil de Sarandí. Então, Rogério Machado, diretamente da Delegacia de Polícia Civil de Sarandí, fazendo, juntamente com a PRF de Sarandí, a apresentação das duas moças que faziam o transporte de 20 quilos de cocaína, os quais, segundo informações prestadas por elas, receberiam um valor de 10 mil reais, que sairia repartida entre as duas. O carro é de propriedade do pai delas, o carro está legalmente, né? E a gente vai aguardar aqui as informações e o encaminhamento das meninas ao Presídio Estadual de Sarandí. Rogério Machado, blog, o site Com o Compromisso com a Verdade, nesse momento com oferecimento de CETEC Claro Digital, fazendo a nossa transmissão aqui da Delegacia de Polícia Civil de Sarandí. Boa tarde a todos.